Adrian participou do projeto Bombeiro Mirim e aprendeu no curso técnicas de como combater incêndios. Em um certo dia, ele precisou usar tudo o que aprendeu na vida real. Aqui foi um incêndio de grandes proporções, foi incêndio de 3 horas. E com técnicas de incêndio, eu consegui, eu juntamente com outras equipes também, outras pessoas, outros ajudantes, a gente conseguiu acabar com esse fogo. O estudante, que hoje está com 17 anos, se emociona ao lembrar que, por pouco, não desistiu do projeto. Aí eu falava, cara chato, eu vou ter que desistir desse trem, que eu não aguento mais não esse cara. Aí foi, e agora eu vejo aqui, olha o cara chato aqui, que ele me ensinou. O projeto Bombeiro Mirim existe há mais de duas décadas e já atendeu milhares de crianças. Para esse ano, as inscrições para crianças de 8 a 10 anos já estão abertas e vão até o dia 31 de agosto. Ela vai lidar com a parte de militar, prestar continência, entrar em forma, participar das outras atividades, simulações controladas da atividade Bombeiro Militar, onde ele vai ter o rapel, ele vai ter atividade náutica, a parte relacionada ao combate a incêndio, ele vai ter noções. Quem já passou pelo curso, diz que aprendeu muitas coisas. Primeiros socorros, lei de trânsito, salvamento aquático e prevenção de incêndios, e muito mais. Os pais interessados podem fazer as inscrições dos filhos de 8 a 10 anos pelo site www.bombeiros.go.gov.br. O subcoordenador estadual do Proebon fala que é necessário observar alguns critérios antes de fazer a inscrição. Está frequentando uma escola regular, independente de ser pública ou privada, e está gozando de boa saúde física e mental. Ao todo serão disponibilizadas 150 vagas para Goiânia e região metropolitana. Os interessados não precisam pagar absolutamente nada. Todo o material e também o lanche das crianças será custeado pelo Estado. Para as crianças que são de outras cidades e que não estão na região metropolitana da capital, as inscrições podem ser feitas diretamente na unidade dos bombeiros que a família desejar. A aula inaugural está prevista para acontecer no dia 13 de setembro e deve finalizar no dia 15 de dezembro. Eu recomendo a todas as famílias a inscreverem seus filhos nesse programa, porque são muito importantes para a vida deles. Além disso, aprender sobre ética, cidadania e valores humanos. Obrigado. Obrigado.